Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso e também à disciplina Relações Interpessoais no Trabalho, nesta terceira videoaula falaremos sobre os módulos 3 e 4, a questão de comunicação, afeto e feedback. Portanto, iniciaremos a aula hoje falando sobre comunicação. O que é isso? Comunicação se origina do latim comunicar e significa colocar algo em comum, partilhar. Hoje as grandes empresas têm se preocupado e trabalhado muito com a questão da comunicação, em virtude da produtividade e da saúde também dos profissionais que nela trabalham. Comunicações Interpessoais, nós já tivemos uma oportunidade anterior falando das teorias dos seus precursores e também da motivação. E a aula de hoje, comunicação, feedback, afeto, também se relaciona com as aulas anteriores. Vocês têm que fazer essa conexão. Ao estudarmos as comunicações interpessoais, nós verificamos ainda uma fonte de uma outra relação com o processo de motivação. Por que isso? Porque a comunicação pode exercer inúmeras funções essenciais à própria natureza humana e à função organizacional de uma delas. As relações interpessoais são de suma importância e devem estar destacadas ao longo de nossas vidas. Por quê? Porque cada interlocutor leva consigo suas emoções, crenças e valores. E tudo isso soma no aprendizado. O processo de comunicação exige a presença de pelo menos dois indivíduos. Ninguém se comunica sozinho. Geralmente, as grandes empresas são muitas pessoas com quem você tem que se preocupar e se comunicar. Tornar a comunicação cada vez mais próxima um dos outros. Inclusive, nas famílias, a comunicação é muito importante. Não existe grupo sem comunicação. Quem é o emissor? Quem é o receptor? Essas pessoas importantes na comunicação. O termo interpessoal refere-se às relações que ocorrem entre duas pessoas, como eu já falei. Em oposição a relacionamentos nos quais pelo menos um dos participantes é inanimado. Vocês sabem o que significa inanimado? Ou seja, o inanimado, ele é como se fosse um objeto. Ele não participa da comunicação. Quanto aos elementos desse processo de comunicação, que é muito importante para que essas duas pessoas se comuniquem. Inclusive, eu já estive falando para vocês de emissor e receptor. Nós vamos citar vários outros. Além deles, nós temos a mensagem, o código, o canal, o ruído, o contexto e, por fim, o feedback. Então, vocês vão ter que se preocupar em conhecer cada elemento desse em particular. Eu vou até falar um pouco sobre eles, para que vocês possam entender melhor a questão do feedback. Quanto ao emissor, quem é esse elemento? É aquele que emite ou transmite a mensagem. O emissor deve constituir, deve construir, deve codificar a mensagem que seja compreendida pelo receptor. Se não existir a codificação, a sua mensagem não será entendida. Mesmo recebida, mas não será entendida. Quanto à mensagem, ela é um conjunto de sinais, símbolos, que possuem significados. Quais são os significados? São aqueles emitidos pelo emissor, ou seja, o conteúdo da comunicação. É o que o emissor tenta passar para o seu receptor. O código, o que é que é isso? O código é aquele conjunto de sinais que faz com que as pessoas entendam a mensagem. E o canal refere-se ao meio por onde a mensagem caminha. Do emissor ao receptor. Nós temos um exemplo nesse curso, e vocês participam todos os dias, do ETEC Brasil. E nós estamos, nesse momento, utilizando um canal, para que vocês possam entender a nossa comunicação. Vocês sabem me dizer qual é o canal? O canal telepresencial. Vocês, a partir daí, recebem a mensagem. E tentam entender. Se eu não conseguir passar essa mensagem para vocês, conforme ela deva ser emitida, a mensagem será truncada. Não haverá comunicação. Se vocês não entenderem o que eu estou tentando transmitir para vocês. O ruído. O que é que é o ruído? O ruído é aquilo que possa, de alguma forma, prejudicar o processo da comunicação. É o desconforto da mensagem. O receptor, se ele não conseguir entender, por conta de algum bloqueio na transmissão da mensagem, isso é chamado de ruído. É aquilo que não permite com que a mensagem seja recebida da forma que ela deve ser recebida. A mensagem correta. Porque, às vezes, você até passa várias mensagens, ou uma mensagem, e se você não conseguir entender exatamente o que a emissora está te repassando, o receptor não conseguir, é porque, de certa forma, existe um bloqueio. Esse bloqueio se chama ruído. O que é o contexto desta comunicação? O contexto desta comunicação é o meio que permeia ou influencia na comunicação. É o que te faz receber esta mensagem. E o feedback? Ora, eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem, eu tenho um código, eu tenho um canal, tenho um ruído e um contexto. E esses elementos todos, eles têm que chegarem no receptor a contento. Eles têm que estarem aplicados de forma correta, para que haja um entendimento da mensagem. Aquilo que eu falo, e você entende, na comunicação, é o que chamamos de feedback. Portanto, feedback refere-se ao retorno ou ainda, a resposta dada a determinada mensagem, seja positiva, seja negativa. Ou seja, feedback é o entendimento da mensagem recebida. Se você não entender o que o emissor te passou, a mensagem passada pelo receptor, então não houve feedback, não houve entendimento. Ok, pessoal? Eu estou passando para vocês também, esses elementos da forma como eu tentei explicar para vocês. Fiz um gráfico, que depois vocês vão poder observar isso com mais tempo, de forma mais analítica. O emissor, a mensagem, o receptor, e entre o feedback e esses elementos, vocês vão encontrar o ruído. Então, quando isso acontece, não haverá entendimento da mensagem. E existe mais um outro fator, que é o meio ambiente, que também influencia no recebimento dessa mensagem. O meio que você se encontra, dependendo de como ele esteja, de forma barulhenta, silencioso, é como você vai receber a mensagem. O processo de comunicação. O que nós temos no processo de comunicação? Como funciona o processo de comunicação? Existem as barreiras e existem também outras formas de comunicação, que é a verbal e a não verbal. O que é a barreira na comunicação? São códigos inadequados utilizados para se expressar, para fazer com que o receptor entenda a mensagem. E o que é a comunicação verbal e a não verbal? A comunicação verbal é entendida como sendo as pessoas se comunicando através da fala. Nesse momento, nós estamos também nos comunicando de forma verbal. E a não verbal, ela é feita através de sinais. Sejam eles gráficos, sejam eles outras formas de sinais. É como, vou dizer para vocês, é expressões faciais, posturas, silêncio, ou ainda pela própria roupa, a forma como nos vestimos. Também é uma forma de comunicação. Existe também um outro elemento chamado formação neurolinguística da comunicação. O que é isso? Essa programação neurolinguística da comunicação, conhecida por PNL. Ela se refere à forma de comunicação ou à conduta, à maneira como o programa de comunicação é desenvolvido. E para isso, vocês vão estudar, para tentar entender essa forma, esse elemento de comunicação, dois precursores, a opinião de dois precursores que eu vou deixar com vocês, para que vocês possam pesquisar essa forma de comunicação. Richard Blander e John Glinder. Eles ensinam duas novas formas de comunicação. Isso nos remete, o que acabamos de ver, nos remete à questão já estudada anteriormente, a motivação, como já falei antes. Porque, segundo Steve Andres, parte da motivação deve-se a princípios e técnicas. Quer dizer, nós podemos, de alguma forma, nos aperfeiçoar no item comunicação. Porque existem técnicas que nos fazem, que nos levam a nos comunicarmos melhor. Depende de cada indivíduo encontrar a sua própria forma de se comunicar. Como eu falei para vocês, nesta videoaula, nós íamos falar também, além da comunicação, dos afetos, que tem tudo a ver com a comunicação, que são as emoções, os sentimentos. E o que são essas emoções? As emoções são aspectos importantíssimos para a criação, a manutenção, de geração de conflitos ou não. Eles estejam presentes ou não nas relações interpessoais. A vida pessoal ou profissional, ela se relaciona muito, tudo com relação à comunicação, a vida pessoal e interpessoal, se relaciona muito, tem muito a ver com isso aí. Dependendo do estado de espírito, dependendo de como você se encontre, pode ser o nosso tipo de mensagem, positiva ou negativa. Nós também desenvolvemos, para que aconteça uma boa comunicação, algumas apetidões. Nós lembramos que nós falamos das estratégias? Pois é. Além das estratégias, daquelas fórmulas que cada um de nós encontra para se comunicar melhor no dia a dia, dependendo do nosso estado de espírito, porque nós vivemos em meios diferentes, embora no mesmo ambiente seja um contexto igual, nós temos formas diferentes de ver as coisas, de nos comportarmos. Então, nós temos apetidões e temos também habilidades quanto à inteligência emocional, saber lidar com essas situações para poder se comunicar. Então, o autocontrole é de suma importância. O que é o autocontrole? O autocontrole é a capacidade de controlar ou redirecionar os nossos impulsos, os estados de espíritos perturbadores, a propensão em julgar e pensar antes de agir. É o bom senso. Estamos falando de bom senso. Agir sem impulsos. Nós temos que manter o autocontrole, principalmente se tratando de relação interpessoal no trabalho. Temos também a automotivação dentro dessas aptidões ou habilidades, que é a propensão de perseguir objetivos com energias e persistência, repetindo, paixão pelo trabalho, por motivos que não sejam só dinheiro ou status. Temos também o autoconhecimento. Temos também o autoconhecimento. O que é isso? O autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e compreender estados de espírito, emoções, impulsos, bem como o efeito desses aspectos sobre os atos pessoais. Nós temos também estilos de lideranças, que vocês vão ver nos próximos capítulos, ao estudarem a questão da comunicação. Vocês vão ver os estados do autoritário, do liberal, as consequências de tudo isso. O Estado Democrático, as consequências disso, que está sendo repassado para vocês de forma esmeuçada. Vocês vão ver as características, a questão dos administradores e dos líderes, como isso funciona dentro das organizações. Vocês vão ver também que a liderança faz muita diferença. O que é um gerente administrador? O que é o gerente líder? E a diferença entre o administrador e o líder, porque o líder inova nas ações e depende muito desse estado de espírito. É o resultado da soma de tudo. O trabalho de equipe é o resultado da soma das características de cada um dos seus membros. Existem normas, prestígios, status, tudo isso vocês vão poder estudar separadamente e com muita atenção, analisando ponto por ponto, conforme está sendo enviado para vocês. A forma de comunicação grupal, que vocês vão ver como é que funciona. Os termos do grupo e equipe, como vocês trabalham, o que é o sinônimo de tudo isso aí. Não deixem de verificar tudo isso aí, está sendo repassado para vocês. Os tipos de equipes, as características dessas equipes. Como elas se formam, como é a forma de conflito, como elas se normatizam, o desempenho, a desintegração desses grupos. Como é que isso funciona? Então, os estilos e características dessas capacidades de negociação das partes, isso é muito importante. Peço para vocês que vejam como isso funciona. Se você funciona, a competição, a busca pela satisfação dos seus interesses, independentemente do impacto que isto possa causar na outra pessoa. Outra pessoa que faz parte do seu trabalho, do seu convívio, parte envolvida de tudo isso. Tenta convencer outra parte que se sua conclusão está correta e a dela é equivocada, Vocês podem mudar a situação Leva a outra pessoa A parte, a outra parte Aceitar a culpa Por um problema qualquer Porque quando erramos dentro das empresas Nós temos que ter a simplicidade A humildade de aceitar os nossos erros De pedir desculpas, recomeçar Pedir ajuda Isso é viver Em organização É viver Em grupo e equipe Considerando sempre A importância das relações Interpessoais Sejam elas no trabalho Sejam elas No clube, em casa Isso é muito importante Nós não podemos viver sem comunicação E não esqueçam de ver a questão Das emoções, dos afetos e do feedback Que é o que eu estou tentando passar para vocês O feedback É o entendimento dessas situações Muito obrigada E até a próxima aula Música Legenda Adriana Zanotto